É vestido, perda, sem frio Quem traz no corpo a maca Maria, Maria Estoura a dor e a alegria É preciso ter banha, é preciso ter graça É preciso ter sonho sempre Quem traz na pera é só a maca por si A estranha Maria Tem a vida Amém 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 Amém